Minha neta foi bem assistida. Meu filho tá falando besteira aí, o povo tá dando fogo, mas não dê fogo não, gente. Ele tá com a dor dele, porque perdeu a criança, não queria perder. Não fica dando fogo. Minha irmã trabalha no hospital, minha irmã veio lá de Riacho Grande, que ela tinha saído do plantão dela, viu, sem trabalhador, sem entrar de seis horas da manhã e sair seis horas da noite ou sete pra casa e voltar de dez horas pra ficar com a pessoa, pra ganhar menino, que ele veio pra ficar com a mulher dele. Minha irmã fez de tudo. A mulher pariu, foi atrás de médico, ela pariu, foi atrás de oxigênio, deu certo, de UTI, deu certo, foi atrás pra transferir pra Natal, deu certo, ele tá na dor dele, ele tem que chorar, ele tem que gritar, ele vai falar besteira e tudo. Mas vem aqui dando coisa aí, não, que minha neta foi bem assistida, ela foi assistida. É porque não era desse mundo ela, ela era de Deus. Quando a criança nasce, eu também perdi um ano passado, eu não me conformei, queria nenhum besteira, mas depois o conforto vem com o tempo. Eles são novos, já já tem outro, um ou dois, três, e assim vai sendo. Deixa eles com a dor deles, deixa eles chorar, deixa tudo, porque eles estão com a dor deles. Deixa eles falar besteira, deixa tudo, mas não fique dando coisa não, porque ela foi muito bem assistida, graças a Deus.